Agora, vejam só a ousadia dos criminosos. Um ladrão arrombou uma clínica médica no bairro Sigueira Campos. Ele entrou pelos fundos, revirou todo o local, escolheu o que queria levar e saiu tranquilamente pela porta da frente. E olha que foi no início da manhã. Os arrombadores pularam este muro que dá para um terreno baldio. Eles cortaram a cerca elétrica, em seguida arrombaram esta porta e tiveram acesso à parte interna da clínica. Na cozinha, deixaram comida no chão e saíram passando por todas as salas, abrindo gavetas e armários. Na recepção, eles deixaram vários documentos e papéis espalhados. Foram roubados dois televisores, dois computadores e um celular. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver um homem passando TVs pelo portão. Primeiro uma, depois a outra. Observe que o dia já está claro. No relógio da câmera, está marcando quase seis horas da manhã. Em seguida, o criminoso usa um rodo para quebrar a cerca elétrica. Nessa outra imagem, ele aparece com uma mochila nas costas. Nela estão os dois notebooks. Ele pula o portão, pega as TVs e vai embora. A recepcionista, Ana Cláudia, foi uma das primeiras a chegar ao estabelecimento e fala do susto que levou. A estrada tremeu, fiquei muito nervosa. Por incrível que pareça, o impacto fez com que eu viesse para cá. Eu não entrei no fundo ainda não, mas eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu vi a bagaceira feita. Segundo esta outra funcionária, a cerca elétrica estava desligada, o que facilitou o acesso. A cerca estava desligada porque tem um terreno atrás e os matos estão subindo em cima da cerca. Eu tenho que desligar porque ela ficava disparando toda hora. Um terreno baldio. Um terreno baldio que tem aqui atrás. Tchau, 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 tchau.